Olá pessoal, dando continuidade então, vamos lá, reino animal é então vertebrados. Então a gente falou até aqui dos indivíduos invertebrados e agora a gente entra no grande grupo dos vertebrados. Para entender esse conceito de vertebrados, primeiramente pessoal, a gente vai falar de duas coisinhas aqui. Primeiro, uma análise evolutiva dos animais. Repare aqui que isso aqui é um cladograma que vai mostrar uma hipótese evolutiva dos reinos animais que vivem no mundo hoje. E a gente tem uma escala evolutiva aqui que segue essa ordem. Para surgir o primeiro indivíduo vertebrado, surge uma característica chamada notocorda. Repare aqui embaixo que está escrito notocorda. A notocorda é uma característica evolutiva que surge lá no desenvolvimento embrionário. Ou seja, quando ainda somos embriões no útero de nossas mães ou dentro dos ovos, no caso dos animais ovíparos. Então aqui, repare que essa estrutura é a estrutura que delimita, é a característica evolutiva que fala a partir daqui todo mundo vai ser vertebrado. Então a gente tem os primeiros indivíduos do grupo, são indivíduos protocordados, indivíduos bem primitivos. E aí surge a característica crânio, que vai ser o esqueleto verdadeiro então, coluna vertebral e crânio, que surge nas lampreias. E depois finalmente surge mandíbula e coluna vertebral, que vai dar origem aos peixes. Que agora sim a gente pode voltar lá para o livro. Mas temos outra característica para ficar claro para você sobre notocorda aqui, é o seguinte, reparem nessa imagem. Essa imagem é um embrião de um cordado. A gente chama de cordado todo indivíduo que está dentro do grupo dos vertebrados. Por que eu estou falando isso? Porque reparem, o cara que tem a notocorda no seu desenvolvimento aqui, embrionário, ele é um vertebrado, mas ele não possui vértebras. Então essa classificação de vertebrado e invertebrado é meio perdida biologicamente. Aqui a gente teria que falar quem são os cordados e os não cordados. Ou seja, os não cordados são os invertebrados e os cordados são quem possui notocorda, mas não obrigatoriamente vértebras. Então aqui, no indivíduo cordado, todos os cordados possuem notocorda no desenvolvimento embrionário, possuem um sistema nervoso dorsal e fendas branquiais ou farigianas. Daí a gente tem o que vai se formar uma boca, o coração, o cérebro e o ânus. E aqui uma cauda. Todos nós temos cauda no período de desenvolvimento embrionário? Sim, todos nós. Beleza? E quando a gente vai se desenvolvendo, essa cauda vai desaparecendo durante o processo de crescimento e desenvolvimento ali. Mas todos nós que estamos dentro do grupo dos cordados, temos esse formato em uma das fases do desenvolvimento do ovo, até se tornar um embrião. Todos, todos, todos. Desde o girino até nós. Todos apresentamos essa estrutura aqui na forma embrionária. Beleza, pessoal? Então não se assuste. A gente é tudo muito parecido mesmo. E aí algumas características vão surgindo que vão gerando desenvolvimentos evolutivos com características mais novas. E aí a gente vai estudar tudo isso aqui dentro do grupo aqui agora. Então, os vertebrados, quando de fato já surgem as vértebras e o crânio, a gente entra no primeiro grande grupo, que é o grupo dos peixes. E como assim os demais vertebrados, tem esqueleto interno com coluna vertebral. Esses animais apresentam diversas adaptações à vida aquática. Então a gente tem um tubarão aqui, ó. E esses organismos, em geral, estão adaptados ao ambiente que vivem. Isto é, tem características que facilitam sua sobrevivência e reprodução nesses ambientes. Por essa razão, mudanças no componente do ambiente podem afetar os seres vivos do local. A gente vai falar um pouco mais em questão evolutiva, em desenvolvimento evolutivo nos próximos anos. Mas olha só. Então a gente tem aqui um exemplo de um tubarão, que é o que a gente chama de peixe cartilaginoso, né? A gente tem dois tipos de peixe. Os peixes cartilaginosos, chamados de condrites, e os peixes ósseos, chamados de osteíctes, beleza? Então a grande diferença dos dois grupos de peixes são essas. Peixes com esqueleto cartilaginoso e peixe com esqueleto ósseo, beleza? E essas duas características vão gerar o desenvolvimento diferente de cada um deles e trazer adaptações diferentes para cada um deles. Por exemplo, os peixes cartilaginosos respiram por brânquias não protegidas. As fendas aqui, ó. Então essas fendas laterais, que é a saída, a água entra pela boca, rica em oxigênio, sai pelas brânquias e a brânquia coleta esse oxigênio, né, da água e manda para o sistema circulatório. No caso dos condrites, ela não tem uma proteção, ela é aberta. Já nos peixes ósseos, como um peixe qualquer, o peixe de aquário, o peixe que a gente vê em rio, ele possui aquela, né, branca, o opérculo, que é a estrutura que protege essas brânquias, né? Que é a guélria, né? Guélria que a gente fala, né? Então a guélria protege as brânquias nos peixes ósseos. No cartilaginoso, isso não existe, beleza? Nadadeiras, né? Estruturas específicas para nado, todos os peixes apresentam. E uma diferença aqui, que não fala no livro, mas que é muito importante para diferenciar os peixes ósseos dos peixes cartilaginosos, é a presença de bexiga natatória. O que é bexiga natatória? É um órgão presente nos peixes ósseos, ou seja, nos osteites, que vai facilitar a sua flutuabilidade na coluna d'água. Então pense no seguinte, os peixes cartilaginosos possuem uma estrutura corporal menos densa. Então, para ele nadar na coluna d'água, tanto na superfície quanto mais baixo, ele faz isso através do nado, simplesmente. Já os peixes ósseos, eles apresentam um esqueleto muito mais denso. Então, para ele facilitar o seu nado para cima e para baixo na coluna d'água, os peixes ósseos apresentam bexiga natatória, que serve para encher de ar e diminuir a densidade desse peixe. Então, quando eu encho a minha bexiga natatória de ar, eu flutuo. Quando eu esvazio, eu afundo, né? Então, o peixe ósseo usa essa estrutura como um mecanismo de flutuabilidade. E a gente ainda pode ir um pouquinho mais a fundo e falar dos peixes dipnóicos, que é o caso do peixe beta, que consegue usar a bexiga natatória, além da flutuabilidade, como uma espécie de pulmão. Então, ela ainda pode funcionar dessa forma nos peixes específicos aí, como os peixes dipnóicos, ou até mesmo aqueles peixinhos lá que vivem fora da água por um período. Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui e vou buscar uma imagem para mostrar isso aí. Olha aí, pessoal. Esse carinha aqui é o que a gente chama de Moodskipper, né? Ou peixe do salto, do lodo. Tem vários nomes que eles chamam. O nome correto aí é Moodskipper. Olha que bacana. Ele está em um ambiente terrestre. Ele tem uma nadadeira dianteira muito evoluída, desenvolvida, que permite movimento terrestre. E é um peixe muito bonito, pessoal. E isso é um peixe. É um peixe dipnóico que consegue sobreviver por algumas horas no ambiente terrestre. Olha para você ver. Tem outra fotinha desses carinhas aqui. E ainda tenho para vocês aqui um vídeo desse carinha. Olha que bacana. Olha ele saindo dos buraquinhos em ambiente muito úmido, né? É quase um brejo. Ele depende da água, né? Ele é um peixe. Porém, ele tem a capacidade de viver aí, sobreviver no ambiente terrestre, pessoal. Olha que legal. Esse peixe, ele é muito importante numa escala evolutiva, porque ele é trabalhado como o cara mais próximo do que vai aproximar o peixe dos anfíbios. Ele é exatamente um meio termo entre os peixes e os anfíbios. Olha, ele tem uma nadadeira que ele pode usar para locomoção no ambiente terrestre. Será que está vendo? Está a praia e eles andando lá. Ele recolhe a nadadeira enquanto anda e usa só a nadadeira de baixo. Essa aqui, às vezes, fica recolhida, a nadadeira dorsal e fica usando. Olha lá. Ele recolhe, gira. Quando a água vem, ele cai na água e sai nadando como um peixe normal. Tudo numa boa. Olha que bacana ele saltando. Muito bacana, né? Esse é o peixe que chega mais próximo do que a gente pode falar de um peixe transitando evolutivamente para o que seria um anfíbio. Muito bacana, pessoal. Então, voltando lá. Quem quiser procurar aí, pode jogar Mudskipper no Google. Aí vai achar, vai achar muito... Esse animal é vendido até em lojas, grandes lojas de aquário. Você consegue comprar esse tipo de peixe aí para viver em aquário. Aí você tem que fazer um aquário que é meio terrestre, meio aquático. Bem legal, né? Voltando lá, então. Paramos em peixes, caixa de loja de novas e peixes ossos. Então, a principal característica é isso aí. E eu trouxe o Mudskipper como exemplo dos peixes que tem a bexiga natatória e que ainda tem a capacidade de utilizá-los para respirar. Beleza? Depois dos peixes, então, a gente entra no grupo dos anfíbios, né? Ao longo da evolução, a gente chega aí em anfíbios. Primeiro, organismos que vivem em um ambiente terrestre. Mas eles dependem obrigatoriamente da água ainda. Então, mesmo que ele seja parte da sua vida terrestre, ele depende da água, tanto para se reproduzir, quanto para respirar. Por quê? Porque eles ainda fazem respiração mesmo por pulmões, mas também pela pele, que é lisa e úmida. Por isso, todo sapo tem pele úmida, né? Todo anfíbio tem pele úmida. Dentro de anfíbio, a gente tem aí, além de sapos, pererecas e rãs, a gente tem as salamandras e os gimnofionos, que são as cobras cegas, beleza? Então, todos esses três grupos são anfíbios, né? Sapos, pererecas e rãs, que é considerado como um grupo só. As salamandras e os gimnofionos. A gente pode chamar ainda o grupo dos sapos, pererecas e rãs como anuros, que são os sem cauda, né? Não possuem cauda e possuem quatro patas, beleza? Todos eles. Aí a gente tem os gimnofionos, que são as cobras cegas, não possuem pata e nem cauda, beleza? Então, olha só, todos eles, todos os indivíduos que vivem dentro do grupo dos anfíbios, são considerados aí, obrigatoriamente dependentes da água. Por quê? Todos eles fazem reprodução externa, jogando os seus óvulos, né? Os seus ovos no ambiente aquático lá, né? Então, o ovo desenvolve no ambiente aquático e gera o girino. O girino vai se desenvolver na água, fase que depende da água, então, vai respirar através de brânquias e depois vai sofrer o processo de metamorfose e vai gerar um indivíduo adulto terrestre. Então, todo anfíbio apresenta parte da vida aquática, parte da vida terrestre. Então, é o que a gente chama aí de meio termo evolutivo, né? Ele depende da água, mas vive no ambiente terrestre. E os peixes exclusivamente na água, né? Aí a gente tem uma de Skipper, que é uma característica muito bacana, que seria uma migração do que daria origem aos primeiros anfíbios. E a partir daí, a gente surge com os répteis, né? Que são os verdadeiros grupos, o verdadeiro grupo que dominou o ambiente terrestre. Então, ele fala aqui dos anfíbios, né? Salamandas, terrestres ou de água doce, Cecílias ou cobras cegas, solo úmido. Os anfíbios têm características que os tornam sensíveis à alteração da água, no solo e no ar, e por isso muitas espécies estão sendo extintas. Isso é, desaparecendo a poluição, as alterações do clima e destruição de ecossistema, vão sendo como apontadas as principais causas do desaparecimento dos anfíbios. Eles são muito sensíveis a alterações climáticas. E aí a gente entra no grupo dos répteis, né? Os quelônios, ou tartarugas, jabutis e cágaros. Os serpentiformes, né? As serpentes e cobras. E os lagarticílios, ou os larticílios, os jacarés, lagartos, né? Que dentro de jacarés a gente ainda tem os jacarés e os alligators também, né? São os representantes dos répteis. Esses animais apresentam uma série de adaptações que lhe permite viver em ambiente terrestre mais seco. Ou seja, falei em répteis, estou falando de indivíduos que não dependem mais da água obrigatoriamente. Mas o professor não precisa de água? Lógico que eu preciso de água, para respirar, bebe, né? Precisa de um ar úmido para respirar, igual a gente. Mas ele não depende mais da água para a reprodução. Por quê? Porque agora eu tenho indivíduos que fazem postura de ovos. Daí você pode estar pensando, professor, mas e a tartaruga marinha? Tartaruga marinha também é um réptil porque mesmo vivendo a vida inteira dentro da água, quando ela vai se reproduzir, ela tem que fazer o quê? Ir para a praia para fazer a postura dos ovos no ambiente terrestre. Ou seja, eu tenho répteis que vivem na água, como a tartaruga marinha, mas tem anfíbios que vivem na terra, como sapo, mas tem que colocar os seus ovos na água. Está aí a clara diferença de um réptil e um anfíbio. A dependência da água ou não, beleza? Então os répteis têm adaptações evolutivas para se viver na terra. Quais são elas? A pele muito mais grossa, presença de queratina e recoberta por escamas, para evitar a perda de água por evaporação, né? A presença de ovos com casca, para resistir à perda de água também. E a presença da respiração através dos pulmões. Eu não dependo mais do ambiente aquático ou um ambiente muito úmido para fazer a troca gasosa pela pele. Agora eu respiro por pulmão e eu posso viver até em ambientes extremamente secos, como os desertos, né? É o caso de alguns lagartos que vivem no deserto, algumas serpentes, né? Tudo mais. Show de bola? Tranquilo esse grupinho aí, né, pessoal? E aí a gente chega num grupo um pouco mais evoluído, então, e que apresentam ovos também, que são as aves, que são os únicos animais que apresentam penas. Ou seja, tem pena, só pode ser ave. Ah, tem bico, também é ave, professor. Não, por quê? Porque a gente entra naquele grupo bizarríssimo, que são os ornitorrincos, as equidinas, né? Que é mamífero, mas possui bico. Então a gente não pode falar que toda ave possui bico. Por quê? Quer dizer, toda ave possui bico, mas nem todo mundo que tem bico é ave, beleza? Tome cuidado com isso. Mas, todas as aves e todo mundo que tem penas são aves, sim. Aí eu te pergunto, pinguim tem pena? E agora? Tem, tem pena sim. Por quê? Porque pinguim é ave. As penas do pinguim são extremamente diferentes de uma pena encontrada numa arara, por exemplo, beleza? Mas são penas, né? É uma penugem bem fina, mas é pena, beleza? O pinguim não tem couro, né? Tem pena. Quem assistiu o Happy Feet lá, tá? Consegue visualizar bem as penas das aves, dos pinguins, beleza? Formadas principalmente, então, por queratina, né? As penas ajudam a prevenir perda de água e calor, né? As penas, vocês aprendem um pouco mais aprofundado no estudo do ensino médio, que elas possuem uma lubrificação para evitar que elas se molhem. E essa lubrificação impedindo que ele mole, impede a perda de calor e os espaços entre as penas também servem como bolsões de ar, que permite manter uma temperatura média das aves ali. Por quê? Porque até aqui, anfíbios e répteis e peixes, a gente tá falando de animais de sangue frio, que a gente fala, né? Não regula a temperatura corporal. Já nas aves e os mamíferos, que a gente vai estudar mais pra frente aqui, a gente tá falando de organismos que mantêm uma temperatura média do corpo. Então, pras aves, a pena e a presença de óleo nas penas pra evitar perda de calor quando se molha é extremamente importante para manter a temperatura corporal, beleza? E aí a gente entra no último grupo aí, que é o grupo dos mamíferos, né? Indica uma das características exclusivas do grupo já, né? A presença de glândulas mamárias. Aqui ele fala as fêmeas glândulas mamárias desenvolvidas. Sim, porque só as fêmeas amamentam, mas tanto os machos quanto as fêmeas apresentam glândulas mamárias, beleza? No caso dos machos, é extremamente pouco desenvolvida, né? Só as fêmeas apresentam leite, né? Pra alimentar os filhotes. Então, na pele, protegido por queratina, encontra-se outra exclusividade dos mamíferos. A presença de pelos. Apenas os mamíferos possuem pelos, pessoal. Em alguns deles, pouquíssimos, né? Igual o caso da baleia e do golfinho, que só na fase embrionária, né? Ou, no caso do leão marinho, por exemplo, só aquele fio de bigode no indivíduo adulto, beleza? E forma uma barreira protetora contra perda de calor também, né? No caso aqui, ele traz uma capivara como exemplo, tá ok? Então, pessoal, assim a gente termina o grupo dos vertebrados, né? Aqui ele traz vertebrados, mas a gente sabe que é o grupo dos cordados, não só vertebrados, né? Então, todos esses grandes grupos. E a gente trabalha numa linha evolutiva. Reparem que a gente falou de indivíduos inicialmente aquáticos, obrigatoriamente aquáticos. Depois partimos para os anfíbios, que vivem as duas vidas, né? Por isso o nome, né? Anfide 2 e bios vida. Então, duas vidas. A vida inicial na água e a desenvolvida do adulto na terra. Depois partimos para os répteis, extremamente desenvolvidos para a vida terrestre. Não dependem mais da água. E partimos aí para as aves, que têm a capacidade de voo. E mamíferos, que são mais desenvolvidos intelectualmente, até chegar nos humanos, né? E domínio completo do ambiente terrestre. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente continua esse assunto aí, então. E até a próxima!